O caixão foi carregado sob aplausos pelas ruas da cidade espanhola. Depois do cortejo, foi realizada uma missa. Entre os presentes estavam Helena de Borbón, irmã do rei Felipe VI e outras personalidades. O caixão foi coberto por uma bandeira da Espanha e outra com o escudo da Casa de Alba, fundada no século XV. A espanhola Maria del Rosario morreu na quinta-feira, aos 88 anos, depois de ser hospitalizada por causa de uma pneumonia. Proprietária de vários palácios e terrenos, a fortuna da duquesa é estimada em até 3,5 bilhões de euros, mais de 10 bilhões de reais. O filho mais velho, o duque de Ruesca, vai se tornar o próximo chefe da Casa de Alba. Já os títulos de nobreza de Maria del Rosario deverão ser distribuídos entre seus herdeiros. A duquesa era a aristocrata com o maior número de títulos de nobreza no mundo. Eram cinco de duquesa, um de condessa duquesa, 18 de marquesa, outros 18 de condessa e mais um de viscondessa.